Fala pessoal do Autosport, hoje a gente está aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, o segundo maior aeroporto em transporte de passageiros da América do Sul e o terceiro maior aeroporto em transporte de mercadorias da América Latina. O GRU ocupa uma área de 14 quilômetros quadrados, o que equivale a mais ou menos 135 estádios do Morumbi e só em 2022 foram 243 mil voos, levando mais de 34 milhões de passageiros. E para que toda essa operação dê certo lá em cima, uma enorme operação sobre rodas acontece aqui embaixo. E é isso que nós vamos ver hoje, toda a operação dos veículos terrestres no Aeroporto Internacional de São Paulo. A Dinata é uma empresa líder global de serviços aéreos com sede em Dubai, que vem expandindo a sua presença no Brasil. A empresa oferece atividades em terra, de carga, viagens, refeições e varejo de alta qualidade e segurança em 37 países e seis continentes. A marca atua em 29 aeroportos com uma equipe de 5 mil profissionais e atende a mais de 15 companhias aéreas. No ano fiscal de 2022-2023, realizou mais de 710 mil manobras de aeronaves e movimentou 2,7 milhões de toneladas de carga. Agora eu converso com Luiz Corvelo, gerente de operações da Dinata, responsável por toda essa operação aqui no Solo. Fala aí Luiz, então conta pra gente sobre esse carrinho aqui hoje. Bom, esse carrinho ele é basicamente o responsável por puxar as nossas cargas e bagagens dos nossos clientes e transportá-las do avião ou até a área de restrição, tanto das cargas quanto das bagagens. Ele pesa cerca de 4 toneladas, um equipamento desse, tem capacidade de pux de 25 toneladas, uma bateria de duração média de 8 horas e pra recarregar o ciclo completo dela é cerca de 2 horas. E esse daqui Luiz, essa esteira móvel, o que você conta pra gente? Bom, essa esteira basicamente a gente utiliza ela pra carregar e descarregar as bagagens também, então ela é acoplada no avião em si, as bagagens descem por ela, mas que é uma esteira motorizada em si. O trator dela é a diesel, tá? E ela tem a capacidade de transportar até 200 quilos por metro dessa esteira em si. Essa esteira ela sobe? Sobe e desce, ela se ajusta a diferentes tipos de aeronave que a gente atende e tem movimento tanto horizontal quanto vertical. Luiz, e essa carruagem do futuro romano aqui, toda esquisitona? Esse monstro aqui, ele basicamente é utilizado pra transportar todos os pallets aeronáuticos e as lâminas aeronáuticas, né? Então todo o ato de carregamento e descarregamento de aviões palletizados acontecem com esse equipamento. Esse aqui em específico, ele consegue transportar equipamentos, lâminas e pallets aeronáuticos de até 7 toneladas e ele é movido a diesel. E agora, Luiz, pra fechar com chave de ouro, o que todo mundo quer saber, né? A estrela aqui do pátio. Conta pra gente. Esse aqui é o nosso herói, a gente utiliza ele pra puxar o que a gente chama de aviões, que é basicamente dar a ré dos aviões, né? Os aviões não conseguem dar a ré sozinhos, então pra empurrar esses aviões pra trás a gente usa esse monstrinho aqui. Ele tem 95 cavalos de potência, na barra em si ele consegue exercer uma força de 6 mil quilos, quilograma força metro, exato. Ele pesa cerca de 14 toneladas e ele tem capacidade de pux de aviões de até 100 toneladas, o que é a maior parte da aviação que a gente tem aqui no Brasil em si. A320, todos esses aviões. E ele é movido a diesel. Movido 100% a diesel. O Janildo Gomes da Silva é operador de equipamentos da Dinata com mais de 20 anos de experiência, e é ele quem explica um pouco de como funciona o vai e vem dos veículos aqui no aeroporto. E aí, Janildo? Conta a sua história aí pra gente. Você trabalha aqui há quanto tempo? No aeroporto aqui eu trabalho há 23 anos. 23 anos, velho? A Dinata eu tenho 7 anos. E dirigindo aqui você tá há quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos. E sempre nesse caminhãozinho aqui? Não, eu comecei no tratorzinho pequeno, que é operador 1. Aí depois eu sei promovido pro operador 3, aí é esse aqui. E fala pra gente um pouco desse carro aqui, desse tratorzinho. Isso é um trator, né Janildo? Na verdade é um trator rebocador, né? Trator rebocador, é três marchas pra frente, três pra trás. Ah, são três marchas pra trás também? Três marchas pra trás também. Por que tem três marchas pra trás nesse? Posso, porque é a mesma velocidade pra frente, é a velocidade pra trás dele. Tá. Porque você reboco, quando é pra liberar aeronave, liberação, você libera com ele de frente. Quando você vai fazer reboco, você vai de reda, do jeito que tá a barra. Entendi. E ele é um trator movido a diesel, né? A diesel, a diesel. Direção elétrica, hidráulica. Hidráulica. Hidráulico. E aqui dentro, como que funciona ali? Você tem limite de velocidade. A velocidade do navio aqui é 20 por hora. 20 por hora é o máximo. E quem que tem preferência? Tem alguma sinalização? Quem controla o trânsito aqui dentro? Preferência sem pedestre. A aeronave vem entrando também, a preferência é a aeronave. E essa máquina aqui, ela puxa até que avião? Eu não. Geralmente, a gente puxa mais o 737-800, que é o tipo de aeronave que a Gol tem, né? Mas a capacidade dela, ela puxa até o Airbus a 321, né? Para você trabalhar com esse trator, além de você conhecer a máquina, você tem que conhecer o pátio, entendeu? Tem que conhecer muito, né? O pátio, porque você vai rebocar o avião, você passa na posição onde? Então, começa a dar 101, vai até a 900 e alguma coisa. Não é muito. Você tem que conhecer o pátio todo. E para pilotar esse tipo de veículo, precisa ter qual habilitação? Categoria E. Categoria E. E tem que ter mais alguma força específica? Sim. Tem que fazer, especialista, tem que fazer treinamento e curso que é a denata que fornece. A denata que fornece. E se a gente estivesse na rua, na rua, nas vias das cidades, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, as legislações e os órgãos de fiscalização para ver se tem alguém cometendo infração ou não. Aqui dentro, quem organiza o transgordo? Então, aqui dentro é mais complicado para dirigir do que na rua. Entendi. Aqui dentro tem a supervisão, tem o safe da denata que fiscaliza, tem a Gloeport, que é a concessionária do aeroporto, tem a Polícia Federal e tem a Receita Federal. Entendi. E você lembra de algum fato curioso? Algum avião importante que você puxou? Ah, sim. Eu puxei muito avião do jatinho do Fernando Alonso. Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1? Isso. O jatinho dele. O pessoal da Fórmula 1, quando vem aí, a gente inventa muito o jatinho deles. Entendi. E esse aqui, ele roda o dia todo, e aí você encosta de noite para fazer manutenção, abastecer, como que funciona? No começo de cada turno, a gente leva para manutenção, para manutenção, e vai abastecer. Entendi. Tem oficina mecânica aqui dentro, se precisar reparar alguma coisa. É da própria denata ou é do GRU? É da própria denata. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que contou um pouco dos veículos que rodam aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E se você gostou desse tipo de conteúdo e quer ver mais matérias como essa, não esquece de comentar aqui embaixo, dar um clique no joinha e se inscrever no canal. Valeu! E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou desse tipo de conteúdo,